Música Pra você amigo ligado na TV Aramaçã, seja muito bem-vindo, falamos do campo João Ramírez pra grande decisão da Supercopa, categoria Elite 2016, é o campeão do primeiro semestre o time da Coppe contra o campeão do segundo semestre, o Colégio Arbus, o árbitro tá ali ajustando os últimos detalhes saída de bola pertence à equipe do Colégio Arbus e a bola vai rolar pra você ligado na TV Aramaçã a equipe do Colégio Arbus joga à direita do seu vídeo, todo de branco, a equipe da Coppe à esquerda do seu vídeo todo mundo de azul, o árbitro autoriza, a bola tá rolando, são dois tempos de 30 minutos temos, tendo empate, nós vamos direto para os pênaltis, não tem prorrogação a bola pertence à equipe do Arbus, já recupera o time da Coppe abre essa bola aqui pelo lado esquerdo, a gente já traz quem tem à disposição as duas equipes sai jogando aqui pelo campo defensivo, pé esquerdo tentou levantamento vem o toque pelo meio, essa bola que fica ainda em disputa, chegou colocando ela no chão, o Toledo essa bola que sobra ainda pelo lado esquerdo aí o Toledo, pé direito tentou bater, foi travado no meio do caminho pelo Murilo e a bola saindo pela linha lateral vamos aproveitar e trazer quem tem à disposição a equipe da Coppe a Coppe que hoje tem o Felipe Ferrari no gol com a número 1 tem o Gabriel Ferrari com a 8 tem o 3, o Gui, tem o Toledo com a 10 o Tiaguinho tem a 7, o Vitão tem a 12, o Vitor tem a meia dúzia 15, o Arthur, 7 é o João o camisa 9 é o Leonardo Brandão e o outro 9 é o Marcos todo mundo que está aí hoje à disposição da equipe da Coppe o time do Colégio Arbus tem o Bruno Bianchi no gol com a número 1 tem o Alê com a 18 10 é o Sabatini 5 é o Grilo camisa 11 é o Gustavo meia dúzia é o Murilo o camisa 8 é o Cunha 10 é o Felipe o camisa 18 é o Rodrigo e o camisa 9 é o João todo mundo que está aí hoje à disposição da equipe do Colégio Arbus já tentava chegar para o campo de ataque chegou afastando a defesa da Coppe sobra essa bola pelo meio campo tenta arrancar para o campo de ataque o time da Coppe tentou a inversão de jogo ali pelo meio o Vitor faz o domínio aqui pelo meio campo o João disparou pelo lado esquerdo tentativa de passe é lá pela ponta com o Gui conseguiu ganhar o Gui chegou por baixo para fazer o desarme a defesa voltou com o Thiaguinho pé direito bateu para o gol o Bruno Bianchi em dois tempos para fazer a defesa para comentar esse jogo está aqui do meu lado o Reinaldo Leiva Reinaldinho categoria Elite é a grande decisão da Supercopa é o campeão do primeiro semestre contra o campeão de segundo expectativa de um grande jogo tudo bem Reinaldo? tudo bem Anderson olá amigo que acompanha TV Aramaçã e é um verdadeiro tirateima né Anderson não só por ser o campeão do primeiro como segundo turno porque nesse segundo semestre foi exatamente o Arbus que eliminou a equipe da Coppe ganhando na semifinal por 2x1 então tem uma rivalidade aí dentro de campo duas equipes fortes que chegam com equilíbrio para essa decisão vamos ver agora como vai ficar essa contagem na semifinal segundo turno deu a equipe do Arbus e agora hein Anderson? jogo no comecinho por enquanto empatado em 0x0 3 minutos mas o domínio lá pelo lado direito tenta a finta para cima na marcação o Gustavo essa bola que sobra pelo meio recolhe bola aqui no campo defensivo o Colégio Arbus de primeira tentou levantamento para o campo de ataque subiu no meio do caminho para afastar o Marcos tentou mais uma vez o levantamento estufou o peito não conseguiu o domínio tenta por ali o Thales vem o toque de cabeça essa bola que sobra ainda pelo lado esquerdo chegou por baixo batendo essa bola pela linha de fundo escanteio para a equipe da Coppe parecia que era o Cunha que chegava por ali a bola batida para fora escanteio mas era o João que chegava por ali para a conversa descanteio o time da Coppe quase 4 minutos está autorizado partiu pé direito levantamento que vem segunda trava toque de cabeça tirou dali a defesa do Colégio Arbus aí o Gustavo e essa bola vai sobrar lá com o Bruno Bianchi tranquila dentro da área pé direito despacha essa bola para o campo de ataque não tinha ninguém do Arbus faz a proteção o Felipe Ferrari consegue ganhar o tiro de meta passamos a marca dos 4 minutos comecinho de jogo para você ligar aqui na TV Aramaçã essa que é a decisão da Supercopa categoria Elite faz o domínio Toledo faz o break puxa por dentro a equipe do Colégio Arbus não aperta a saída de bola da Coppe recupera a posse de bola tenta sair para o campo ataque o Arbus lateral favorece o time da Coppe para a reposição de bola o time de azul 5 minutos está pegando ali a reversão mas o domínio do time do Arbus chegou para afastar a defesa da Coppe aí o Tales deu um tapa de cabeça na bola tenta arrancar em velocidade está isolado o Tales lá pelo lado esquerdo ainda tentou levar para a linha de fundo balançou puxou por dentro deixou mais atrás cabe cruzamento bola na entrada da área faz o domínio para sair jogando Murilo e o árbitro para e pega o toque de mão é falta que favorece a Coppe Reinaldo é o árbitro estava bem atento e viu o toque de mão correto não teve nem reclamação e o Tales é um dos destaques dessa equipe da Coppe jogador de habilidade veloz chuta muito forte e agora uma grande chance para abrir o placar tem a Coppe nessa falta muito próxima ali da área é uma falta a um passo da linha da grande área Bruno Bianchi está ali ajeitando a sua barreira é só o comecinho de jogo passamos a marca dos 6 minutos vai ajeitando a bola por ali o time da Coppe vem o Tales de pé direito Bruno Bianchi espalma para a linha de fundo barreira abriu Bruno Bianchi teve que se virar bateu a bola para a linha de fundo escanteio vem o Toledo para a cobrança de escanteio 6 minutos e meio para a cobrança de escanteio Toledo levantamento que vem subiu para afastar o Sabatini tentou dar um tapa para o campo de ataque o Cunha o jogo já está parado o outro está parando o jogo pegando a infração falta que favorece o Colégio Arbus levantamento para dentro da área subiu para afastar a defesa da Coppe voltou bem travando ali a marcação tentou emendar o Cunha e a bola sobra ali com o Felipe Ferrari abre essa bola pelo lado esquerdo sai jogando o time da Coppe também do Thiaguinho o Thiaguinho corta por dentro vai costurando a defesa do Colégio Arbus e aí acaba sofrendo a falta então passa a bola foi nas costas do Gabriel Ferrari ficou complicado para ele não conseguir o domínio Sabatini abre essa bola pelo lado direito recebe de volta a camisa 10 do Arbus lateral favorece o Colégio Arbus lá pela ponta para reposição o Alê mas é o Rodrigo que está por ali agora mais uma falta a falta que favorece o Colégio Arbus paralisando bastante o jogo árbitro nesse comecinho 8 minutos a cobrança de falta a equipe do Colégio Arbus levantamento que vem na medida subiu Toledo disputou ainda essa bola o Alê mais uma falta para o Colégio Arbus essa vez é o Sabatini quem se apresenta ali para a cobrança a falta ali na intermediária ofensiva o Sabatini parou a bola vai tomando distância marca de 9 minutos camisa 10 das costas Felipe Ferrari está no gol partiu o Sabatini pé direito bateu bem a bola subiu demais acabou indo pela linha de fundo o tiro de meta que favorece a equipe da Copa Reinaldinho Reinaldinho Leiva quase 10 minutos tentou o passo pela ponta o gol foi nas costas do Gustavo vamos chegar na marca de 10 minutos desse primeiro tempo por enquanto nada de gols 0 a 0 essa que é a decisão da Supercopa é o campeão do primeiro semestre contra o campeão do segundo semestre primeiro semestre a Copa foi campeã segundo semestre a equipe do Colégio Arbus vai arrancar para o campo de ataque vem avançando em velocidade tentou o lançamento o João a bola fica ali nas mãos do goleiro Bruno Bianchi domina pelo lado esquerdo o Alê essa que vem pelo meio Sabatini a triangulação essa bola chegou até o Alê de novo Sabatini foi bem agora na finta o Sabatini está costurando ali o meio campo da equipe da Copa abre essa bola pelo lado direito essa bola chega até o Rodrigo Rodrigo faz o domínio pé direito cabe o cruzamento ele tentou a finta para cima da marcação foi desarmado reposição de bola do Colégio Arbus boa finta lá pela ponta direita mas não conseguiu evitar a saída de bola pela linha de fundo o Gustavo 11 minutos do primeiro tempo por enquanto 0 a 0 aí o Tales então a finta para cima da marcação acaba escorregando no lance lateral favorece o Colégio Arbus foi inteligente agora Rodrigo tem o domínio pelo meio campo o Felipe inverte o jogo bola aqui na ponta correu demais Rodrigo não conseguiu chegar nela sendo orientado ali de perto pelo Cunha mas mesmo assim não conseguiu dar sequência na jogada da equipe do Colégio Arbus a reposição de bola a Cop jogando pelo meio esse é o Toledo Toledo tenta a ligação direta para o campo de ataque buscando o Tales chegou a ler fez o corte ela sobra com o Felipe Felipe fez o lançamento tentou domínio o Gustavo a bola escapou dele e sobrou com o Felipe Ferrari Felipe Ferrari tentou ali a reposição a bola sobra de novo com o Colégio Arbus saiu o Felipe pelo meio buscando o Sabatini Sabatini deu o corpo acabou sofrendo a falta protege muito bem o camisa 10 da equipe do Colégio Arbus um dos camisas os camisas 10 da equipe do Colégio Arbus tem o Felipe também o Felipe é da categoria de baixo balançou bem para cima da marcação vai costurando a defesa abre bola buscando o Ale boa finta do Felipe fez o breque boa passagem do Ale pelo lado direito o cruzamento foi travado na hora a tentativa de cruzar o Bolimpo sai jogando o Colégio Arbus na sequência a bola batida para fora tentativa o Colégio Arbus chegar no campo de ataque acabou caindo ali na sequência o Murilo falta em cima dele uma falta ali na frente do banco do time da Cop autorizado o Ale levantamento que vem chegou Toledo para afastar volta de novo subiu tentou toque de cabeça essa bola que fica mais uma vez com a equipe do Colégio Arbus tentou a fim dar para cima da marcação deu certo insistiu no lance ponta direita cruzamento que vem na medida Felipe Ferrari deu um tapa na bola bateu na trave e voltou tentou de primeiro emendar a bola para fora melhor oportunidade do jogo até agora Reinaldo chegou com muito perigo a equipe do Arbus o goleiro conseguiu fazer o que deu ali tocar para trás um lance perigoso que ela ficou ali pererecando em plena grande área e aí o arremate acabou saindo um pouco torto para o gol mas uma boa jogada melhor chance de gol da partida até agora hein Anderson aí o Sabatini tentou bater direto para o gol Felipe Ferrari escanteio escanteio para o Colégio Arbus ponta esquerda de ataque vem para o levantamento autorizado partiu pé direito bola vem fechada Felipe Ferrari deu um soco ela sobrou a bola batida para fora Colégio Arbus vai crescendo no jogo dessa vez o escanteio foi cobrado o pessoal está aproveitando que o Felipe não é da categoria elite bateu o escanteio fechado na sequência o grilo acabou batendo para fora Reinaldo é uma chance desperdiçada muito clara uma oportunidade que não é toda hora que aparece o Felipe ele não tem muita estatura por isso que ele tem essa dificuldade ali para conseguir tirar a bola nos cruzamentos talvez seja o caso do Arbus investir nisso a saída de gol da equipe do Arbus não está sendo eficiente por aqui e o Arbus vem agora tentando o primeiro gol bom jogo começa com muita emoção por aqui passamos a metade do primeiro tempo chega pelo lado esquerdo Colégio Arbus está travando ali firme o Vitão falta está marcada falta que favorece Colégio Arbus uma falta pela meia esquerda ofensiva o Sabatino é quem vai ajeitando a bola por ali o jeito vai ver uma jogada ensaiada o Sabatino está um pouquinho mais para o lado bola rogada para ele pé direito essa bola vai sair em lateral TV Aramaçã a TV que já nasceu campeã campeonato dente de leite oferecimento Colégio Arbus Cop McDonald's Colégio Singular Paie Pantera Imóveis SM Marmoraria e Tocha Confecções Sai jogando a Cop Inversão de jogo essa bola chega até o lado esquerdo faz o domínio Tiaguinho Pela de bola pelo meio Thales é ele quem recebe acabou perdendo a bola para o Gustavo faz o domínio Felipe já subiu a bandeira a falta está marcada tentou dar vantagem não teve a vantagem para o Colégio Arbus árbitro marcou a falta Reinaldo correto foi mesmo falta no lance o Arbus vem com tudo para frente a equipe tem uma boa troca de passes deslocamentos rápidos bola de pé em pé com velocidade está melhor neste momento da partida a equipe de branco uma falta rente a linha lateral para a equipe do Colégio Arbus uma distância para a batida o Alê autorizado o Alê partiu o pé direito levantamento que vem subiu Toledo afastou fica ainda a bola de disputa Toledo tentou o passe chega na dividida consegue ganhar o Colégio Arbus vem o chute de longe Felipe Ferraris palmou e que defesa bonita do Felipe hein Reinaldo foi muito bem agora o Felipe para se redimir das saídas erradas no escanteio ele teve elasticidade uma bola difícil que já vinha caindo por trás dele ele teve toda a agilidade para espalmar belíssima defesa do Ferrari quase 19 cruzamento vem fechado Toledo afastou de ombro voltou de novo cruzamento na segunda trave bola com muita força linha de fundo só tira de meta Reinaldo Leiva 19 minutos o Arbus agora chega com mais contundência ao ataque a Copp que tem um bom toque de bola não tem conseguido passar pela boa marcação também da equipe do Arbus está errando muito passe a Copp que não é muito normal ele está roubando a bola como agora o Arbus sai na cara do gol o Colégio Arbus para abrir o placar gol do Colégio Arbus e a pressão na saída de jogo da Copp deu certo roubada de bola saiu em condição para fazer o gol dessa vez o Felipe Ferrari não pôde fazer nada né Felipe ainda tentou pular na bola mas o Arbus está na frente marca de 19 minutos 1 a 0 para o Colégio Arbus está na frente o time campeão do segundo semestre Reinaldo e que golaço esse número 17 que acabou não dando o nome a gente não tem por enquanto o nome dele fez uma jogada de craque ele com um drible de corpo já deixou a marcação para trás e teve muita calma para definir 1 a 0 o Arbus merecido estava melhor no jogo o Colégio Arbus chega o time da Copp essa bola que sobra ali com o grilo agora a pegada um pouco mais forte pegada um pouco mais forte do Arthur Arthur que vai tomar o primeiro cartão amarelo do jogo equipe da Copp e o Arbus tem uma falta para ser cobrada não perdeu viagem a camisa 15 da Copp 20 minutos quase 21 desse primeiro tempo 1 a 0 vence o Colégio Arbus levantamento que vem para o campeonato que a bola passou saiu na cara do gol Felipe Ferrari do jeito que ela veio voltou vai chegar no Gustavo tentou o toque de cabeça tentativa com o Felipe voltou de novo saiu o Sabatini tentou limpar o lance chegou o Arthur conseguiu dar o combate agora chega até o Rodrigo Sabatini no pé direito bateu colocado Felipe defendeu sobrou com o Gustavo de novo Felipe e dessa vez até o Gustavo foi cumprimentar ele porque foram duas defesas espetaculares Reinaldo que lance bonito em toda a sua construção os dois chutes o Felipe Ferrari fazendo uma jornada espetacular e bonito gesto de fair play o cumprimento do Gustavo pelas boas defesas do Felipe Sabatini de cabeça a bola acabou subindo demais tiro de meta que favorece o Colégio Arbus aquela história né Reinaldo goleiro e árbitro a gente não pode elogiar antes do final do jogo mas o Felipe Ferrari certamente se não fosse ele o placar estaria um pouco mais elástico para a equipe do Colégio Arbus sem dúvida ele fez defesas dificílimas aí no jogo que evitaram uma ampliação do placar por parte do Arbus e a equipe de branco está muito superior nesse primeiro tempo cresceu após o gol a Copa não consegue passar do meio de campo João tentou o passe à frente tentativa era com o Thiaguinho essa bola voltou abre pelo lado esquerdo correu consegue ainda evitar a saída de bola o Gui Thiaguinho pé direito fez o passe por elevação subiu no meio do caminho para afastar o João sobra de bola de novo ali pelo lado esquerdo tentou o passe mais à frente o Ferrari insistiu no lance o Thiaguinho acabou sendo desarmado 22 reta final de primeiro tempo 1x0 vai vencendo o Colégio Arbus faz o domínio Gui tentou a finta ali para cima da marcação acabou sendo desarmado chegou para afastar o Alê e agora uma pegada um pouco mais forte ali em cima do Leonardo Brandão se chocaram ali os dois jogadores camisa 9 da equipe da Copa está caído ali no lance Reinaldo reta final desse primeiro tempo mas foi sem maldade esse lance foi um lance normal da partida a equipe do Arbus é muito aplicada você pode perceber que eles voltam para a marcação pega firme no meio de campo e a Copa que é um timaço também está tendo dificuldade para suplantar essa barreira na equipe do Arbus vai tentar na jogada individual nos lançamentos para a área e o gol de empate mas nesse primeiro tempo o Arbus poderia até ter saído com uma vantagem maior tentativa de chute de pé esquerdo de longe do João a defesa tranquila do Bruno Bianchi sai jogando pelo lado direito a equipe do Colégio Arbus esse é o Alê fez o lançamento mais à frente tentativa era com o Ferrari aliás com o Felipe aí de novo o Alê Sabatini na sequência consegue ganhar o Colégio Arbus Alê chegou o Arthur aí o Sabatini vem tenta ganhar no corpo Arthur precisa tomar cuidado já tem cartão amarelo Arthur conseguiu ganhar na boa e sai para o jogo camisa 15 da Copa Thales abre pelo lado esquerdo tenta o cruzamento portas fechadas para ele na tentativa lá pelo lado esquerdo do Ferrari escanteio sai jogando curtinho tem pressa o time da Copa perde por 1 a 0 Thales cruzamento vem fechado bola passou por todo mundo sobra na linha lateral o árbitro disse que teve um desvio o Raimundo favorece o time da Copa 24 essa é a decisão da Supercopa essa bola que sobra pelo meio tentou o domínio de cabeça o João volta de novo em domínio da equipe do Colégio Arbus tenta sair para o campo de ataque aí o Toledo acaba tendo vantagem Colégio Arbus falta que favorece a equipe do Colégio Arbus Ferrari acabou pegando pesado nesse lance vem o Cunha direto pela linha de fundo pessoal da Copa não pode entrar nessa de intimidar o adversário chegando um pouco mais forte não é por aí que vai conseguir virar o jogo é uma equipe muito qualificada não é à toa que ganhou o título no primeiro semestre e tem que jogar bola se o meio de campo tem que aparecer para o jogo bola para o Thales que é o definidor tem que conseguir girar com mais rapidez a bola para sair dessa boa marcação que o Arbus impõe Toledo bateu para o alto o Arthur conseguiu ganhar o Ferrari ele está pegando a falta para a Copa falta que favorece o time da Copa pela intermediária ofensiva bola no chão tem pressa a Copa Thiaguinho avança para o campo de ataque balançou para cima da marcação fez o breque atrás Ferrari de pé esquerdo o Thales deu uma de zagueiro e na sequência árbitro para e pega a falta falta que favorece o time da Copa na verdade é uma falta que favorece Colégio Arbus Arbus que vai vencendo 1 a 0 Rodrigo Sabatini fez o passo com muita força essa bola que acabou se perdendo pela linha lateral Ferrari com Toledo bola no meio com Thiaguinho Thiaguinho inverte jogo por baixo abre bola com Gui chegou Felipe deu de ladrão o Alê bateu a bola para o campo de ataque vai sobrando ali com Felipe Ferrari que sai para o jogo bola perigosa para o Felipe sangue frio do goleiro da equipe da Copa Toledo levantamento é bom para o Thales está em disputa ainda o Thales conseguiu ganhar pé direito fez o cruzamento bola direto para a linha de fundo tiro de meta que favorece o time do Arbus Reinaldinho Leiva 28 minutos reta final desse primeiro tempo o Arbus vai vencer no 1 a 0 superioridade do Arbus nesse primeiro tempo a equipe teve muita determinação disciplina tática e o talento talento do camisa 17 para decidir fazendo um gol realmente de craque a equipe da Copa que é muito qualificada não tem conseguido passar pelo bom bloqueio defensivo que exerce o Arbus vai ter que começar a pensar em alguma mudança tática e tocar a bola com mais rapidez vejo a Copa um pouco lenta no jogo não é a característica dessa equipe errou também muitos passes por isso o Arbus foi bastante superior na primeira etapa e 1 a 0 vai virar pouco para a equipe de branco mas o domínio pelo lado esquerdo o Gui então o passo pelo alto subiu o João para fazer o corte no meio do caminho aí o Sabatini bom o passo do Sabatini buscando o Felipe Vitão essa bola que sobra pelo meio abre bola pelo lado esquerdo chegou para o baixo sem brincadeira o Arthur aí o Cunha boa jogada do Cunha foi para o chão é falta em cima dele falta em cima do Cunha cartão amarelo para o Vitão segundo cartão amarelo para a equipe da Copa e tem uma falta perigosíssima o time do Colégio Arbus talvez o último lance desse primeiro tempo Arbus vai vencendo por 1 a 0 Cunha vai ajeitando a bola Felipe Ferrari ali ajeitando a sua barreira são três jogadores o Cunha está autorizado partiu pé direito o Cunha bateu colocado Felipe Ferrari em dois tempos para fazer a defesa já tenta a ligação direta quando a Pitten encerra o primeiro tempo um árbitro primeiro tempo de 1 para o Colégio Arbus 0 para a Copa TV Aramação a TV que já nasceu campeã